A hora do quadro gestor e você e o tema de hoje é planejamento e gestão nutricional na pecuária de corte no confinamento. Este assunto tem um grande impacto e pode ser fator decisivo nos resultados finais da atividade. Optar por confinar ou não depende da análise detalhada de todo o sistema produtivo e não apenas a intenção em adotar a tecnologia. Nós vamos conversar sobre este assunto com o médico veterinário e gestor da GER, o Marcelo Ladeira Scudler, que está com a gente mais uma vez participando aqui. Bom dia Marcelo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom dia Adriano, bom dia a todos. Marcelo, como planejar, como fazer esse planejamento nutricional? Perfeito Adriano, eu trouxe esse tema agora que nós estamos num momento aí de seca, uma seca severa, e aí o produtor que não se preparou, ele se vê na necessidade ou na vontade de sem planejamento começar a adotar algumas tecnologias para auxiliá-lo nessa falta de pastagem nesse momento, que é a situação mais que está acontecendo para ele ali e ele tem que arranjar soluções no curto prazo para resolver esse problema. Só que isso não resolve dessa forma, porque isso ao invés de resolver, pode resolver momentaneamente, mas pode trazer um comprometimento financeiro do negócio. porque adotar a tecnologia sem ter um planejamento prévio de tudo antecipadamente, só vai trazer resultados, possivelmente trazer resultados negativos, porque a gente vai acabar entrando na atividade ou nesse sistema de produção com custos muito altos e sem saber se isso vai trazer o retorno adequado. Então eu trouxe esse tema que eu acho que é extremamente importante, se para esse ano não for possível fazer da forma mais adequada, começar a pensar isso para o ano que vem já também. Porque todo ano a gente tem seca, é uma situação que é natural ao nosso clima aqui do Brasil, então a gente tem que se preparar melhor para isso aí. E o que seria, como fazer esse planejamento nutricional? Na verdade, a gente precisa entender qual o sistema de produção que, no caso, o produtor adotou, se o sistema de produção, eu trouxe um material que pode nos auxiliar, se é um sistema de produção, ele só trabalha com cria, ele trabalha com cria, recria e engorda, ou ele trabalha com recria e engorda, e isso vai dizer se aqueles produtos que ele tem, são produtos que ele consegue trabalhar no formato daquele produto, ou ele vai ter que ir a mercado, comprar o produto que o mercado está oferecendo, no custo que o mercado está oferecendo. Então esse é um ponto. O outro ponto, o sistema de produção que ele adotou, como ele se comporta ao longo do ano, quais as necessidades nutricionais que esse sistema de produção tem, tanto na época das águas, quanto na época da seca. Porque as pastagens que são a base nutricional nossa, diferentemente dos Estados Unidos, que é confinamento, as pastagens, elas têm um comportamento na época das águas e um comportamento na época da seca. E muita gente baliza o sistema de produção pelo que produz nas águas, mas sem um plano para ajustar aquele déficit que a pastagem vai ter na época da seca. Então chega todo ano na seca com falta de pastagem, com problema sério, e aí que ele quer entrar para a atividade sem muita programação. Então esse é o intuito do produtor entender qual o sistema de produção que ele tem, como ele se comporta ao longo do ano, qual a capacidade produtiva que a sua propriedade tem e como eu faço, como deve ser feito para poder ajustar esse déficit, se houver, do período das águas para o período da seca. Aí começa a estratégia do confinamento. Não pura e simplesmente eu vou confinar. E o que vai além disso também é qual o resultado que eu espero disso, qual o custo de produção que eu tenho e qual que é o resultado que eu espero disso. Então entrar aleatoriamente sem programação possivelmente vai trazer muita despesa que não está programada e o resultado tende a ser negativo, Adriano. Marcelo, a gente sabe que nesse período do ano agora a pastagem está mais fibrosa, tem menos qualidade nutricional. Para o produtor passar por este momento agora, é importante começar, por exemplo, no caso, preparar a silagem, já preparar um estoque alimentar desde o começo do ano, onde há o período das águas, onde há uma oferta melhor de nutrientes nessa passagem. Como é que essa pastagem se comporta nessa questão das águas e das secas? Isso, é um dos pontos principais esses aí, só para você ter uma noção. A capacidade produtiva das pastagens tropicais que a gente trabalha, elas são muito ligadas à dependência de temperatura e umidade. Então, na época das águas, ela produz muito mais do que o dobro do que a produção na época da seca. Então, há um desbalanço muito grande nisso. Quais são as estratégias para isso? A hora que consegue observar qual a necessidade do meu rebanho e qual a capacidade produtiva da minha propriedade, eu vou enxergar esse déficit e aí eu vou produzir esse volumoso, eu vou entrar com as estratégias antecipadamente para conseguir equilibrar a necessidade com a oferta dentro da propriedade. Então, o que você colocou, a pastagem nessa época está seca, está fibrosa, tem algumas possibilidades aí de tentar minimizar um pouco essa situação. A gente entra com alguma suplementação a pasto, sal proteinado, proteico energético, de baixo, de médio ou de alto consumo, só que isso também tem que ser muito bem analisado, porque depende muito qual o fim que você vai tratar aquele animal, para que que é? Para terminar ou é só para recriar ou é para preparar melhor essa fêmea para entrar para a estação de monta. Então, esse planejamento nutricional, ele é complexo, ele tem que ser as duas pontas, como eu estou te falando, é o comportamento e a necessidade do meu rebanho e é o comportamento e a possibilidade produtiva da propriedade. A hora que eu avalio essas duas situações, eu vou enxergar o que está tendo de déficit ou não e como eu vou agir para isso aí. E aí entra a tecnologia do confinamento. Então, o confinamento, ele tem que ser preparado antecipadamente. Tem componentes que são, o confinamento é muito sensível, a questão da dieta, a questão do animal, se é um animal próprio que eu produzo, então, teoricamente, eu tenho um custo de produção menor ou eu vou ao mercado e eu vou estar muito mais vulnerável ao mercado. Então, isso aí também pode estar comprometendo o resultado da atividade. E, posteriormente a isso, como é a venda desse animal, como está o mercado futuro. Então, a hora que eu entro para o confinamento, falo que seria a agricultura da pecuária. Então, os riscos são maiores, a possibilidade de ganho existe, mas ela tem que ser muito melhor mensurada e planejada. No caso, por exemplo, decidir confinar, qual que é o primeiro item que eu tenho que levar em conta? É o valor desse animal? É o valor do insumo? Qual que é o primeiro item que eu tenho que avaliar na hora de tomar a decisão pelo confinamento? Perfeito, boa pergunta. Primeiro item é ver qual é a matriz nutricional que eu tenho. Então, eu vou trabalhar, eu tenho possibilidade de ter um volumoso de qualidade ou não, eu vou tentar ter que entrar com dietas de grãos que não usam o volumoso ou usam algumas outras estratégias de fibra, como bagaço de cana ou até algumas outras fontes de fibra para poder fechar a dieta. Então, a parte nutricional é importante. A questão do rebanho, o rebanho que eu tenho, qual a categoria que eu tenho, qual que é a estimativa de ganho que eu tenho para isso aí, qual que é a estimativa de resultado financeiro aliando o preço de hoje desse animal, o custo de produção, tanto nutricional como operacional e qual a expectativa de venda que eu tenho. Para aí eu começar a analisar se é viável ou não, eu estar partindo para isso aí. Bom, a partir do momento que você fez toda essa análise, você detectou que não é viável você fazer o confinamento, mas você tem esse déficit nutricional. Como enfrentar essa situação? Qual que é a saída para o produtor do cenário que a gente tem na pecuária, do dia de hoje, por exemplo? Perfeito. Nós temos algumas saídas, né? A primeira é sempre que a pecuária de corte tem bastante liquidez, então, e está num momento bom o valor do animal gado magro, que a gente fala, reposição, né? Então, uma saída é vender esse excesso que ele tem de lotação dentro da propriedade. A outra tem hoje estruturas bem montadas aí, que são os confinamentos que fazem o serviço de parceria ou de boitel. Então, se eu não tenho como estar desenvolvendo o confinamento esse ano, porque eu não estou programado, vale a pena ir atrás dessas empresas e avaliar os negócios que elas oferecem, os custos que elas têm, e aí sim mensurar. Eu tenho um animal que vale tanto, tenho os custos inerentes a transporte e alguma coisa a mais, temos os custos de produção que o parceiro aí vai estar colocando, e qual que é o resultado esperado no final. Se o resultado justificar, sugiro que trabalhe também analisando alguma coisa de mercado futuro, opção para já ter uma segurança de venda, ou se não justificar para aquela situação, porque cada um acaba tendo a sua conta também, sua necessidade, às vezes é analisar de vender esse excedente, porque é melhor diminuir um pouco a lotação do que todos perderem dentro da propriedade. Legal. Bom, Marcelo, é um assunto bem complexo, dá para a gente bater um papo muito tempo sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite. Perfeito. Então, quem sabe a gente já possa, numa próxima participação sua, dar um segmento nessa conversa aí, porque sem dúvida nenhuma é muito interessante para quem está nos acompanhando. Com certeza. Fica aqui o compromisso e fica à disposição aí do produtor que quiser bater um papo e conversar um pouco mais sobre isso. Valeu, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Se você quiser mandar uma pergunta, por exemplo, para o Marcelo responder diretamente para você, você pode usar o nosso WhatsApp 99863001 ou se você quiser mandar um e-mail aqui para o bondiaprodutor.sba1.com eu faço compromisso com você que eu vou fazer esse e-mail chegar até a mão dele junto com o seu endereço de e-mail para que ele possa entrar direto em contato com você para te responder aí as perguntas que você enviar. Obrigado. Obrigado.